É povo, tô aqui de novo com o Scam pra vocês, com a má notícia, tanto pra vocês como pra mim O servidor que eu tava jogando deu wipe, cara, acabou de dar wipe e... Assim fazia o que? A atualização saiu, eu joguei uns 3 ou 4 dias depois que essa atualização saiu, né? A atualização que veio, essa forma nova de construir base E agora faz o que? 5 dias do último vídeo? É, 5, 6 dias do último vídeo, eu tô tentando gravar aqui pra vocês E aí quando eu vou entrar no servidor, ele deu wipe, cara, é uma merda, né? Deu wipe e eu perdi tudo, pra quem não sabe o que é wipe é quando o servidor reseta tudo, entendeu? E agora eu vou começar uma jornada no outro servidor aqui, espero que dê certo Eu vou primeiro focar em construir a base, pra depois a gente sair pra treta O banco é bem aqui na frente Travou, fatal erro Desgraça isso, mano Cara, agora pra eu entrar aqui, eu não sei onde é a porta A escotilha, entendeu? Porque pela escotilha fica mais fácil de entrar do que pelo portão São dois rob... Ah, cara, de novo? É, eu peguei essa M16, né? Tô com munição pra ela, mas no chambra, sem o pente E não tinha muita coisa lá não, bicho, tô com muita munição de shotgun, mas sem a shotgun Ah, um javali, ó, um mato, ó Ah, teleportando Mano, esse é um bug que tem aqui no jogo, desde que o jogo foi lançado, ó, os caras ainda não arrumaram Olha só, cara, tem como acertar? Fala aí Ó, não tem como acertar, cara Olha só Nossa, ele tá teleportando demais Eu vou embora, eu vou tentar matar isso, não O servidor tá cheio, cara Tem que ter cuidado aqui só pra não esbarrar com o play e morrer antes de eu começar a construir Porque o foco agora, galera, é construir, tá? Mais uma vez, o foco é construir Eu quero construir ela toda nesse vídeo aqui Pra não deixar vocês esperando Agora eu vou seguir a dica de vocês Eu vou construir ao redor de uma cabana Olha o que eu achei, cara, um mochilão Eu tô com uma shotgun, achei uma shotgun ali na delegacia Já tô com a... A caixa de ferramentas E agora é só achar um local, mano Agora o boneco tá com fome Tenho que caçar alguma coisa Mas tem um cavalo, ó Vamos ver se a carne dele vai dar pra... Ah, cara, vai dar muita carne Eu tô com um mochilão agora Só foi um tiro de 12, mano A 12 é muito boa A minha 12 bugou, cara Deu o fatal erro de novo Quando voltou, a 12 voltou flutuando E eu não consigo pegar, ó Ih, cara Como é que pode? Cara, esse fatal erro tá dando direto, mano Eu já olhei a integridade dos arquivos Tá tudo normal E ele continua dando erro Ah, mano Eu não acredito que eu perdi a shotgun, não Poxa Porque com a M16 Eu tô com ela no chão, entendeu? Mas a shotgun não... Não precisa de... De... Magazine pra colocar a munição Eu já tenho bastante munição dela É, mano Não perdi Ah, scan Tem que ter muita paciência pra jogar a scan, galera Isso é uma coisa que eu digo a vocês Tem que ter muita paciência, mano Eu já... Aconteceu comigo o erro... O fatal erro comigo mais cinco vezes Em quê? Em meia hora de jogo Tem que ter paciência, mano Tem um bunker lá embaixo Opa Acho que foi um animal Só pode Um som de alguma coisa correndo aqui do meu lado Então, é... Tem um bunker Um carro, mano Pelo amor de Deus E eu no campão aberto Eu tava indo no bunker que tem ali embaixo Pra pegar Munição e um pente Cadê esse cara? Ah, cara Doze agora ia ajudar bastante, mano Cadê você? Rapaz Eu na estrada No campo aberto Que sorte Ah, mano A doze agora vai fazer É uma foto grande, hein Eu tô um pouquinho longe do bunker ainda Será que ele foi pra lá? Deve ter ido Vixe, vou chegar lá Não vai ter nada, mano Tá o quê? Mais de um quilômetro e meio Daqui pra lá Se esse cara for pro bunker mesmo Quando ele chegar lá Não vai ter nada Ele tava fazendo o quê? No campo aberto, hein Opa Tem um cara lá na frente Ah, é o cara do carro É, o carro tá parado lá na frente Desceu Eu tenho que ter cuidado Que eu tô com a arma Só com a bala, né Olha o teleporter Olha o teleporter do carro É Não é treino ele não Porque eu só tenho uma bala, né, mano Eu tenho que recarregar Atirar e recarregar Atirar e recarregar Ih, bosta Eu dei sorte agora Aqui daria até pra fazer minha base, cara Mas tem aquela montanha lá O cara pode ficar em cima Campeirando Se eu tiver aqui Ele pode me acertar Mas acho que eu vou fazer aqui mesmo Eu vou dar só uma voltinha aqui Pra ver se tem mais algum lugar melhor do que esse Se não tiver vai ser aqui mesmo Eu faço o muro coladinho na porta Faço o muro coladinho aqui nessa parede E deixo espaço pra lá Que eu fico protegido do morro Cara, esse fatal erro Tá acontecendo direto, mano Tá complicado, hein Foi depois dessa atualização que teve Porque eles mudaram É, você carregava a madeira bem lentamente Agora você É, pode carregar ela correndo, ó É um pouco mais rápido Do que carregar a madeira andando Que demorava pra cacete Mesmo assim, cara Pelo que eu quero fazer aqui Vai demorar um bocado Pra essa base ficar pronta Agora esse fatal erro Tá complicando, hein Já aconteceu comigo Depois que eu comecei a gravar aqui Mais sete ou oito vezes já É É a última estaca daqui Pronto Agora construí uma parede pra lá Eu acho que pro cara Me acertar aqui do morro Eu tenho que dar um mole muito grande Entendeu? Aqui eu vou deixar bem rente a parede Pra não ter problema Acho que aqui é o limite Ah, cara Fatal erro de novo Mano, fatal erro tá muito chato Já aconteceu comigo Mais três vezes Depois da última vez da base Eu vim aqui nessa cidade Pegar uma serra Que a minha serra tá se acabando já E ela corta bem mais madeira Do que o machado E eu já Ah, cara Olha a merda Eu coloquei minha habilidade bem baixa Pra lutar Pra lutar com arma A melee E com soco Se eu não tiver cuidado Eu vou morrer pra esse zumbi, mano Ah, cara Não tá dando não Mano, eu sempre coloco o box E o melee bem alto Porque eu sei que são as armas Que você encontra com mais facilidade Só que dessa vez eu coloquei zerado Eita, merda Ah, não, não, não Vai ter que ir na bala mesmo Morreu Deixa eu pegar esse capaceteiro aqui Tem a calça também Mas eu não posso tratar com outro zumbi mais, não Era isso que eu tava com medo Do outro vir pra cima de mim aqui Bom, mas eu já peguei o capacete Vou pegar a serra aqui, cara Faltam 10 madeiras aqui Ah, cara De novo não mesmo Deu erro fatal aqui, ó Eu tenho construído Já 12 Tenho colocado 12 estacas aqui na minha cerca E eu perdi todas Por causa desse erro fatal Vou ter que recriar A cerca E aqui Eu tô deixando espaço pra colocar um carro, ó Isso aqui vai ser minha garagem Eu tô com um quadriciclo já Tá ali na floresta Eu vou carregar os troncos A partir de agora nele Vou esperar a chuva passar um pouquinho E vou carregar Os troncos no quadriciclo Ficou bem mais rápido com o quadriciclo, cara Porque Eu carrego Cinco estacas dentro dele E dá pra carregar também Cinco Tábuas Que é pra fazer Pra fazer a porta, entendeu Pra fazer esse tipo de Construção que eu preciso é das tábuas Então eu processo lá Na própria árvore E trago pra base Isso Já tá com Três horas que eu tô construindo isso aqui Se não fosse o quadriciclo Tava ferrado Pronto Ó Quase toda fechada Faltou só esse vãozinho aqui É galera Terminou O que falta agora É eu completar Tô com 81 pontos de fama Falta completar os 100 Pra Eu comprar a fechadura Pro portão Eu vou fazer isso agora Eu vou só deixar Essa carga aqui Ó Só faltou uma estaquinha aqui Ó Cara Demorou pra cacete O jogo crashou O jogo bugou Mas eu terminei Minha humilde base Essa ficou bem melhor do que a outra Agora eu vou correr atrás de ponto Pra Colocar aqui a porta Faltam só 18 pontos Eu creio que se eu matar Uns 3 Zumbis Eu Consigo esses pontos Vamos lá Vamos lá Vamos pegar esse aqui Tô nem gastando munição Matou Nossa Ainda faltam 7 pontos Esse aqui Pelo menos eu vou pegar O colete dele Consegui a fechadura Agora eu vou fazer Um baú Pra colocar Meus itens E sair Pra lutear Eu vou montar O baú aonde Mano Acho que Aqui dentro Nossa Aqui precisa De muito item Só pra deixar As coisas Bestas aqui Mala de ferramenta Esse tipo de coisa Porque Eu saio pra lutear Mais leve É melhor Que eu posso trazer Mais itens Opa Alguém tirou Aqui fora Meu Deus Pronto Pronto Criei o baú Agora Vamos guardar Aqui as coisas Que eu não vou Precisar Por enquanto Corna O tiro Tá comendo Lá embaixo Deixar a serra Machado Eu vou lá Dar uma olhada Nunca desloque Dentro da sua base Nunca Os tiros Eram aqui embaixo Vou dar uma olhadinha Aqui agora E ver O que que tá acontecendo Deu trabalho Construir a base Mas ficou bem melhor Do que a outra Eu peço perdão A vocês Mas não foi culpa minha O hype do servidor Muito em cima Ferra qualquer Gameplay O que que tá acontecendo Abertura